Olá! Neste vídeo nós vamos falar do dia em que a Elisa irá terminar tudo com o Gustavo após o casamento. Elisa descobrirá algo que mudará tudo e ela abandona o Gustavo. Mas antes do vídeo você precisa se inscrever no canal. É só você clicar no botãozinho vermelho aqui embaixo de se inscrever, se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim você irá receber todos os vídeos sobre a novela e ficará por dentro de tudo. E por favor clica no like e no joinha porque é super importante. Escreva nos comentários qual o seu personagem favorito. Vamos ao vídeo! Elisa e Gustavo chegam na lua de mel. Elisa está muito feliz. Ela e Gustavo irão morar na casa do Anselmo em um determinado dia. Elisa escuta uma conversa entre o Anselmo e o Gustavo, onde o Gustavo confessa para o Anselmo que quando começou a namorar a Elisa era apenas por interesse. Elisa ouve aquela conversa, fica arrasada, furiosa e briga com o Anselmo. Elisa não acredita quando o Gustavo diz que a ama de verdade agora. Elisa faz as malas para ir embora da casa do Anselmo. Gustavo vai atrás da Elisa. Elisa conta tudo para o Tomás. Tomás furioso briga feio com o Gustavo. Elisa avisa para o Gustavo que pretende sim pedir o divórcio. Gustavo tenta se explicar e jura que ama a Elisa, mas ela não acredita. Elisa volta a morar na casa do Nonô. Gustavo garante a Elisa que a ama de verdade. Nonô fica furioso ao descobrir e exige que Elisa volte com o Gustavo para a casa do Anselmo, mas ela diz que não volta de jeito nenhum e que está decidida sim a se separar do Gustavo. Dias depois, Gustavo, muito magoado, diz que ela pode sim entrar com os papéis do divórcio. E ele avisa ainda que ficará um tempo na fazenda, porque ele está muito magoado com tudo o que aconteceu. Elisa passa mal e vai ao consultório do doutor Vinícius. Ele examina e revela que Elisa está grávida. Elisa conta para o Gustavo que está grávida. Gustavo e Elisa fazem as pazes e se beijam e vivem felizes para sempre. O que vocês acharam, gente? Escrevam aí nos comentários e, por favor, clica no like e no joinha, porque é super, super importante. E escreva nos comentários qual o seu personagem favorito. Muito obrigada e fiquem com Deus!